A Shopee balançou o mercado essa semana com a notícia que vai fechar suas operações na Argentina, Chile, Colômbia e México. E isso deixou todo mundo aqui no Brasil preocupado. Se você é vendedor da Shopee ou já está acostumado a fazer suas compras aí no aplicativo mais baixado dos últimos tempos e que já conta com 9,6% da preferência dos compradores brasileiros. Então fica comigo, você vai saber mais detalhes o que isso vai afetar a sua operação de venda como vendedor aí na Shopee e também como de comprador. E o que está por trás desse grande jogo dos grandes operadores de marketplace do mundo. E como isso vai afetar Mercado Livre, Americanas, Magalu, tem todo interesse aí em ver o Shopee mal das pernas, não é? Então vamos lá, eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. E está aqui a notícia então, a Shopee decidiu que não continuará mais as operações locais na Argentina, Chile, Colômbia e México. Nesses três últimos aqui, Chile, Colômbia e México, ainda vai continuar no modelo transfronteiriço, enquanto na Argentina a empresa não fornecerá mais nenhum serviço. Fechou totalmente na Argentina. Porém, aqui no Brasil, ao contrário do que desejaria Mercado Livre, Americanas, Magalu e todos esses concorrentes, a Shopee vai permanecer. Por quê? Porque ela já conquistou 9,6% dos consumidores brasileiros. É muita coisa. Para te ter uma ideia, o Mercado Livre está em primeiro lugar com 13,7% da preferência dos compradores brasileiros. E assim o Shopee só perde então para o Mercado Livre. Mas o Mercado Livre também opera muito bem em outros países da América do Sul, o que a Shopee não conseguiu. E os concorrentes estão gostando disso, não é verdade? Esses estão adorando os problemas aqui da Shopee. E para a infelicidade dos concorrentes, ela vai permanecer no Brasil. Ou seja, no Brasil ela se deu bem. Mas como isso vai afetar você, vendedor? Não vai afetar em nada. Por enquanto, nada muda. Agora, cá entre nós, como vendedor, você não deve apostar todas as suas fichas somente na Shopee. Eu aconselho que você tenha pelo menos dois Marketplace. Assim, quando um vai melhor, o outro vai pior e você aproveita um pouquinho de cada um. Mas pelo menos por enquanto, isso não é preocupação para você que vende ou que compra aí na Shopee. A verdade é que a Shopee vem incomodando os grandes aí, não é verdade? Como grande, ela incomoda os grandes. E esses caras grandes todos aí, que também são grandes, querem ver a Shopee pelas costas. É o que diz aqui, uma medida provisória no Ministério Público, preparada pelo Ministério da Economia, pode ser publicada depois das eleições de outubro. Essa ação pode inibir a ação de plataformas que agregam lojas de terceiros, os chamados Marketplaces. E aí não entra só o Shopee. Na verdade, essa ação visa taxar, de forma mais pesada, as compras de produtos importados por pessoas físicas. Afinal, todos nós compramos e poucos somos taxados ou não somos taxados. É um tipo amostragem que cai na receita. Se o seu produto for pego, você vai pagar um imposto aí. Corso e risco. Na prática, essa medida provisória, ela é encabeçada por grandes players aí do mercado, como a Havan, Multilaser, e todo mundo gosta da Shopee, principalmente pelo frete grátis. Mas ela está dando problema com essas coisas, porque acaba liberando, é um monte de funcionário, um monte de gente. Aqui no Canaltech, a notícia diz que em junho desse ano, ela demitiu em torno de 50 pessoas que foram desligadas da operação da plataforma em São Paulo. Coincidentemente, diz ela aqui na revisão dos fretes. Agora um recado para você, que você pode estar no Shopee e estar enfrentando muita dificuldade com a concorrência. Ou você não está vendendo no Shopee, porque o seu produto tem valor maior que todos os outros. Enfim, você não está tendo desempenho aí no Shopee? Eu posso te dizer que isso é uma questão de estratégia. A maior parte das vezes, você está comprando mal, está sem foco, sem nicho, não tem um bom fornecedor e não compra bem. Basta você ser bom em um produto que ninguém vai te bater. Um produto é suficiente para você ganhar dinheiro e o tamanho desse dinheiro vai depender dos seus objetivos. Mas no mínimo, você vai ter uma vida tranquila, sustentar toda a sua família e ainda ganhar um bom dinheiro. Um único produto. Porque não existe produto vencedor. Vencedor é você, é a sua capacidade, o seu conhecimento. Isso te torna diferente de todo mundo. Você sai do comum, deixa de seguir a boiada. Da forma como todo mundo vai, como todo mundo segue, não vai dar resultado. Porque todo mundo faz a mesma coisa. E para você começar a ser diferente, veja os vídeos que eu já tenho publicado aí no YouTube. Vou te dar um exemplo. Olha só, a maneira mais simples que eu encontrei na Shopee para lucrar quase R$700 todo dia. Olha, eu entrei aqui na playlist e estou vendo aqui o rapaz que ensina a vender produto. Diz que tem fornecedor para comprar num preço muito mais baixo e vender nesse preço aí na Shopee. Mas o problema é que todo mundo vai pegar do mesmo fornecedor e não vai ter estratégia de compra. Você pode ter esse produto de centenas de fornecedores. Porque esse produto vem da China, como 99%. Você pode comprar direto, fazer uma importação direta. Você vai comprar muito melhor do que do distribuidor desse cara. E se todo mundo for aí, que nem esse cara diz, e comprar desse distribuidor, o distribuidor vai fazer o mesmo preço para todo mundo. E ninguém vai conseguir vender aqui e competir aqui no Shopee. Provavelmente esse produto vai ter muita gente vendendo e num preço ainda mais barato que isso. Olha essa caixinha aqui. Tem vários modelos, tem por R$20. Olha aqui, está aqui ela. Na Shopee, você tem ela por R$25 e não R$45, R$25, R$90 no mercado livre. Está vendo? É isso que eu estou dizendo. Não adianta você ir atrás desses anúncios sem fazer essa verificação primeiro. Basta você fazer a pesquisa que eu estou fazendo. Você entra aí no Aliexpress, na própria Shopee, na Size e assim em vários outros canais. Se você importar ele direto, descobrindo o fornecedor, você vai comprar esse produto aqui por um terço desse valor, por R$7, R$8 com impostos ainda aqui no Brasil. Uma importação feita legalmente, através dos Correios, dentro de um limite até R$3.000 e 30 quilos de peso. Tudo isso eu te ensino aí no meu canal. Você pode também entrar no meu grupo do Telegram. Faça a sua pergunta lá que eu respondo por áudio. Mas voltando aqui, o que eu queria te mostrar, eu vou pular o anúncio. Essa aqui é a playlist do Dropshipping. Está vendo? Começa aqui, Dropshipping para adultos. Veja esse vídeo aqui, tem 30 minutos e você vai entender um pouquinho do que eu estou te falando. E assim, veja todos os vídeos que tem aqui dentro, é uma playlist. Pode ir seguindo passo a passo aqui, você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo e outros de negócio. Entrou aqui no meu canal, você já vai ver todos esses vídeos aqui. Esse, na verdade, já estou há 10 dias sem publicar um vídeo, já está na hora de publicar outro. E veja todos esses outros aqui. O começo do Dropshipping, como testar o seu nicho, seja para Dropshipping ou não. Como ganhar dinheiro na internet, além de vender produto. produto, produtos direto da fábrica, essa playlist e o grupo do Telegram estão aí na descrição. Então, por enquanto, nada muda aqui no Brasil. Tanto para comprador, quanto para vendedor que vende na Shopee. Fica tranquilo. Mas com o pé atrás. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. E eu espero te ver aí no próximo vídeo. Tchau. Tchau.